Música Já estamos de volta com a Casa Sua nesta quarta-feira e depois desse bate-papo incrível com a Vanja Mello Que rolou até presente, tô me sentindo mesmo Simbora de Mari Help, porque hoje reportagem especial ainda no tema aí de Semana da Mulher Defesa Pessoal, o quanto aumentou a busca de mulheres Por isso, por Defesa Pessoal, reportagem mais do que especial de Mari Verdun, Roda VT Música Mari Help Elayne Pereira Cavassani, 51 anos, farmacêutica bioquímica, casada e mãe de uma adolescente Carolina Locatelli, 34 anos, farmacêutica, casada e mãe de uma menina Música E o que elas têm em comum, além da mesma profissão? São mulheres, armadas e treinadas Música O uso da arma de fogo como ferramenta para defesa pessoal surgiu na vida das duas amigas Após o interesse de seus maridos Foram eles os responsáveis por apresentarem a elas este universo Esse interesse veio através do meu esposo, que sempre gostou de arma E ele começou a frequentar o clube, a tirar o CAC até mesmo E com isso ele veio chamando para a gente estar conhecendo e com isso pegou amor mesmo E com isso acabou aumentando mais o interesse, a vontade de estar fazendo o curso De estar tirando até mesmo o CAC, que é essa certidão de regularidade Para estar exercendo essas atividades Pelo meu esposo, que ele começou a frequentar, gosta muito de arma de fogo, sempre gostou muito E aí convidava sempre para vir aqui e a gente sempre vindo Então foi nascendo aquele amor, aquele interesse, o primeiro tiro, o segundo Do tiro esportivo à paixão pelos treinos até a emissão do CAC O CAC é o requerimento de concessão do certificado de registro para colecionador, tiro desportivo e caça Esse documento é solicitado no Exército Brasileiro e tem validade de 10 anos A Polícia Federal é responsável pela autorização de aquisição, registro e porte de arma de fogo Ter CAC gera algumas dúvidas quanto ao transporte da própria arma E o presidente do clube de tiro CTC 67 de Três Lagoas explica com detalhes A questão do transporte é a seguinte Quem tem o CR e é o CAC, que é o colecionador, o atirador e o caçador Ela pode transportar essa arma em deslocamento da sua residência para o clube Uma arma de porte a pronto uso para defender a sua segurança e a segurança do acervo também Tem atiradores que vêm com uma quantidade relativa de armas, entendeu? Então essa arma é destinada para a proteção do seu acervo Já aquela arma que é registrada pelo SINARME, lá pela Polícia Federal Essa arma é destinada à segurança da sua residência, entendeu? Porém, a Polícia Federal libera essa guia de transporte uma vez por mês Para a pessoa estar vindo ao clube treinar, fazer o treinamento É uma vez por mês E aí sim, pela Polícia Federal Essa arma deve estar desmuniciada e separada da munição Ela tem que estar na maletinha de transporte, separada da munição De acordo com a Polícia Federal, entre janeiro de 2021 e fevereiro deste ano 327 pedidos tramitaram na PF de Três Lagoas Foram 295 pedidos de registro de arma de fogo Sendo que 21 foram requeridos por mulheres E outros 32 pedidos de porte de arma de fogo 5 deles foram solicitados por moradoras As armas são equalizadores de força E que com muito treino é possível ter a capacidade de defender a si mesmo e a sua família Essa é a principal justificativa das 40 mulheres que frequentam esse clube de tiro aqui em Três Lagoas Por exemplo, meu marido viaja muito a trabalho Fica só eu e minha filha em casa Então assim, se por um acaso já, como aconteceu de eu ter que chamar a polícia à noite A polícia subir o muro da minha casa para ver o que estava acontecendo ali dentro Porque eu não tinha como abrir a porta da minha casa Então, em um momento como esse, eu vou estar segura Porque se alguém mexer na porta, abrir a porta, eu não vou dizer para você que eu vou atirar Mas eu vou estar com a arma na mão Porque você está aqui praticando tiro, esse esporte, se autodefendendo na sua casa Não quer dizer que você está aí na rua, armado, atirando em todo mundo Você está com a arma na sua casa para se defender, se alguém invadir para te prejudicar na sua casa Eu não estou na rua aí fazendo alguma coisa, não, eu estou dentro da minha casa É uma forma de empoderamento, de autoconhecimento, autoconfiança Até mesmo de conceder novas habilidades Foi um dos intuitos que a procura, se precisar, a gente tem como se defender A Elaine e a Carol frequentam há um ano o mesmo clube de tiros Elas representam cerca de 20% do total de filiados do clube Todas elas em busca de um mesmo objetivo A defesa pessoal A frequência, a gente tem observado que aumentou consideravelmente O número de mulheres que praticam o tiro esportivo aqui no clube É 20% em relação à quantidade de associadas Então, a gente percebe que tem crescido bastante o número de mulheres no clube de tiro Para participar E não só para participar, mas em busca de treinamento, de competição E essa procura das mulheres aqui no tiro esportivo Não é só pelo esporte e também pela defesa pessoal Onde ela pode estar treinando, praticando Para, caso precise, no caso de necessidade, ela se defender Apesar do aumento de mulheres buscando por métodos de defesa pessoal Mulher armada ainda é um assunto repleto de mitos Isso é um preconceito, digamos assim Porque hoje em dia, sim, é um mito Você não compra uma arma de fogo de qualquer forma Você não pode ter antecedentes criminais Tem todo um processo para isso E você, está achando que eu fui cobrir essa reportagem e não experimentei a adrenalina Que é disparar com uma arma de fogo? Uma arma na mão é, de fato, sinônimo de empoderamento, força e coragem E você, mulher, curtiu? Ficou curiosa para saber como lidar com armas? Se liga no convite do presidente do clube de tiros, Reginaldo Fernandes E deixar em aberto o convite para todas as mulheres que quiserem conhecer e participar desse esporte O convite fica em aberto aí Seus parabéns pela sua reportagem especial, sua estreia E já com o pé direito, hein? Parabéns Obrigada, amiga, obrigada E como foi? Nossa, foi uma experiência única E olha, deixa eu te falar Eu perguntei ali no final do vídeo o que a mulherada achou No meu Instagram, todo mundo querendo atirar, minha filha Todo mundo querendo aí a defesa pessoal Então tem que seguir o pessoal do clube Sim, do CTC67 Só procurar no Instagram, arroba clube de tiros, Três Lagoas, do CTC67 Os meninos são super gente boa, super receptivos Explicam certinho como que funciona Você gostou da experiência? Eu adorei, adorei Gostou de fazer essa cobertura de reportagem? Nossa, com certeza, né? Mulheres, ó, empoderadas Empoderadíssimas Armadas Defesa pessoal feminina Maravilha, meus parabéns mais uma vez Obrigada, amiga Parabéns pelo dia da mulher Porque ontem você não veio aqui em casa Verdade Então parabéns atrasada Tava aqui só nos bastidores É verdade Mas parabéns pelo nosso dia Obrigada, te espero amanhã com o hashtag TBT em compromisso Com certeza Tá bom Tá bom Biço for achtenação infobia ignoDi